e olha só mais um nascendo ali ó devagarinho ele vai se mexendo piando e aí ó o outro belíssimo já tá brisca né ó ó a gente bonitinho vamos dá licença aí moço valeu vou com o pézinho para fora e esse aqui eu trouxe esse aqui vem de marabá gente vem de marabá olha só gente eu fiz aqui um caixote fiz umas perfuração para entrar o ar e aqui ó tem três pintainhos olha olha que bonitinho aí ó nasceram ontem e aqui tem mais um ali ó na bandeja é nascendo na bandeja ou transferindo para lá aqui ó porque tem ovos de vários dias e veja bem meus amigos e minhas amigas coloquei aqui na chocadeira alguns ovos de Brahma light e também de ovos índio dois ovos de galinha sedosa eu trouxe de marabá as daqui para cá ele é galinha Brama para cá eu trouxe de marabá alguns ovos eu retirei aqueles que não girou eu coloquei hoje é 11 de 11 do 10 de 2021 e eu coloquei esses ovos aqui dia 21 do nove às às seis horas da tarde agora aqui ó vou ligar aqui ó agora se a gente olhar para cá eu vou ver aqui ó você vê aqui ó essa casca aqui já tá ó ela já estourou aqui ó então esse ovo aqui já tá aí já vai nascer o pintinho como eu coloquei ovos ali ó aleatoriamente ou seja um após o outro dois três dias tem por exemplo esse aqui tem uns dez dias que eu coloquei eu vou fazer igual meu irmão meu irmão olha a casquinha do ovo que nasceu ontem que ia nascer ontem e o pintinho não resistiu morreu na casca que ele faz ele põe esse ovo aqui dentro dessa dessa tá coisa aqui ó e deixa aí para que para não ter que parar o motor vai rolando e vai nascer eu vou acompanhar vou fazer isso aqui ó vou trazer cadê esse aqui esse aqui não tá não não incluiu ainda é esse aqui ó eu vou deixar aqui e eu vou verificar os outros esse aqui também esse aqui também gente é de brama o próprio para cá esse aqui também é de brama os que é índio gigante que eu trouxe do marabá eles estão marcados aqui olha o outro outro aqui ó estão marcados o meu irmão então foi marcando aqui ó esse aqui foi do dia 15 do 9 que a galinha pois o ovo lá ele foi marcando esse aqui é do dia 19 gente eu tava quase saindo eu saí dia 20 se não me engano então foi dia 19 aqui ó essa casa tem aqui ó deixar deixar ele fazer o processo certinho então dois aqui tá em tá assim também tá na cena aí ó olha só que isso aqui foi do dia 15 também de novo que ele marcou lá sete então já para cá eu trouxe uns 20 ovos esse aqui foi do dia 19 também também de lá por enquanto não nasceu nenhum ainda então vou para cá ou não estourou ainda esse aqui é do esse aqui é meu também é da galinha brama vou para cá a linha para nós temos um Carrie cabelo tem mais um no fundo deixa eu ver mais um aqui do fundo esse aqui é do dia 13 ele foi marcando aqui é do dia 13 do ó o que eu cheguei dia 21 de nove coloquei hoje é 11 des 42 viu, tá se mexendo, ó, aí, ó, aí se mexendo aí, ó, ó, viu, ó, tá vendo aí, ó, então se você, ó, aí, ó, tá se mexendo, viu, ó, esse aí tá vivo, você girou, então esse aqui é da mesma época, agora vamos retornar o outro aqui, ó, e vocês vão ver, ó, que tá parado, ó, e só, e só a metade, ó, do mesmo dia, ó, então não, não ficou legal, então esse aqui eu posso até descartar já, viu, agora eu coloquei outro aqui, ó, e vamos ver aqui, ó, vamos ver se se mexe, ó, vamos ver aí, ó, parece que se mexe pouquinho, né, mas não é muito não, vamos ver aí, ó, tem que mexer, eu pôr isso aqui à noite, viu, olha, olha só isso aqui, é brincadeira, hein, olha só que espertinho, ó, esse aqui é dos que eu trouxe daí, esses dois amarelinhos, ó, esse aqui tá, eu ponho a lâmpada, que aqui é frio, né, aí, ó, esse aqui nasceu, esse aqui é dos meus, ele estralou o ovo cedo hoje e nasceu depois de meio-dia, ó, esse aqui hoje à noite ele tava meio zambedinho, agora tá melhor aí, ó, muito lindo, rapaz, esse aqui vale a pena a gente gastar um dinheirinho, é muito lindo o bichinho, ó, eu coloquei água pra eles aqui, a água tá um pouco morna, mas não é muito não, eu coloquei, se fosse bastante água, dá pra ficar aí, ó, olha só, minha gente, que coisa linda, olha só que maravilha, aí, ó, olha os pezinhos, ó, dobramos aqui, ó, todo cheio, ó, esse dedinho aqui cheio de pena, gente, ó, novinho, ó, acabou de nascer, tava com dificuldade, nós ajudamos no final do, da quebra da casca do ovo, aí ele nasceu, ó, aqui tem outro, ó, e nós vamos por aqui na caixinha, aqui veja bem, aqui eu tenho a caixinha aquecedora, aí, ó, como aqui em São Paulo é um pouco frio, a gente usa essa caixinha aqui aquecedora, então esses aqui nasceram aí devagarinho, ó, esse, ali tem, temos aí, esses dois amarelinhos de lá, foram que nasceram primeiro, é, dois úteis depois da lâmpada lá, eles ficam embaixo da lâmpada, aí eu coloquei a lâmpada um pouquinho baixo, uma lâmpada pequena, não é muito forte, e deixei a opção deles se locomover pra aquele lado lá, ó, por exemplo, se a luz esquentou muito, ele se afasta um pouquinho, ó, esse aqui é outro braminho, ó, esse aqui nasceu também em Itarramei Molenguin, depois a gente colocou para cá, ó, olha que maravilhosa, tá tudo bonitinho, então aqui daqui a pouco eu vou ver se eu transfiro esses pintainhos para galinha, ó, tem a galinha no choco, tô só esperando ela tirar alguns ovos, e a noite eu ponho lá embaixo dessa galinha, para que ela não rejeite, e assim eu não tenha trabalho com esses pintinhos, a galinha vai fazer o trabalho aí de criar esses pintinhos, olha só que beleza, maravilha aqui, ó, agora ele aqui é legítimo, braminho legítimo, filho do galo aqui, ó, olha que bonitinho, ó, olha só meus amigos, minhas amigas, acabou de nascer, ó, dois pintainhos aqui, ó, a gente põe nessas bandejinhas, que é para eles não ficarem ali expostos ao motor da chocadeira, né, porque eu tenho ovos um pouco mais novos, aqui vai nascendo pintainhos, e eu vou pondo mais ovos, as galinhas vai pondo ovos, e a gente vai pondo na chocadeira, esses aqui são novos, tem dois dias, e esses aqui tem mais dias, então vai nascendo, coloquei dez nas galinhas, na galinha, e esse aqui tá nascendo agora, aqui veja bem, eu tenho um cachote de madeira, onde eu fiz umas perfuração, ó, isso aqui era uma pia antiga, fui embaixo, em cima, para circular o ar, e aqui na frente tem uma porta, ó, a gente vai abrir aqui, ó, já temos alguns pintainhos novos aqui, ó, bonitinho aí, ó, aí a gente vai fazer uma limpeza daqui a pouco, porque eles derramam muita ração, olha, coloquei, estão derramando, ó, estão, olha, novinhos, e agora vamos fazer aqui, gente, a soltura, aqui nós temos ali uma lâmpada, para aquecer ele dia e noite, diariamente, a gente vai pôr aí para aquecer, aqui, ó, então eles acabaram de nascer, então eles vão ficando aqui, ó, e aí depois, a gente vai, quando mais, viu, daqui a pouco vamos fazer aqui a limpeza, que tá meio sujinha aqui, ó, e aqui vão ficar embaixo dessa lâmpada, lembrando que tá um pouco calor, se caso ficar muito quente, ele se retira um pouco, aqui, tá um calorzinho, não muito forte, ó, uma lâmpada bem fraquinha, aí agora é dia, então eu vou levantar um pouquinho mais essa lâmpada aí, ó, aqui, ó, é os pintainhos um pouco mais velho aí, aqui, ó, tem uns 15 dias de nascida aí, ó, e aí e aí e aí